E aí galera, tudo beleza? Finalmente estamos aqui com a análise completa do Moto G4 Play, um aparelho lançado pela Lenovo aqui no Brasil a nível de entrada, mas ele possui características condizentes que o eleva a um aparelho intermediário. Vamos saber se isso é verdade. Em seu design claramente vemos a transparência com as demais versões, tais como a G4 e G4 Plus. Acertando uma construção em plástico com bordas que simulam metal, o design de modo geral é atraente para o aparelho desse nível. Mas diferente do G4 que leva uma tela maior de 5.5 polegadas, o G4 Play tem apenas 5 polegadas, o que faz ele caber ainda melhor em sua mão. E essa é a diferença gritante aqui, pois de resto as outras versões são bem semelhantes. Capa removível com textura gostosa de se tocar, sensor de câmera saltada para fora, o que não é uma coisa para se orgulhar e seus conectores e portas usuais em seus devidos lugares. E assim como as outras versões, ele também recebeu uma atenção para torná-lo protegido contra respingos de água, o que pode dar uma vida longa e próspera ao produto. No entanto, não espere que ele possa ficar submerso debaixo d'água. Ele pode até sobreviver a eventuais quedas num vaso sanitário ou piscina, mas não, ele não foi construído para garantir funcionamento se isso ocorrer. No G4 Play vemos uma tela HD de 720 pixels, o tipo de tela IPS LCD de 5 polegadas, como já mencionamos. Não tem como falar de um dispositivo que custa seus R$ 800 ou R$ 900. Há casos que você pode encontrar o aparelho até por menos que R$ 800, que nesse caso leva uma tela HD. Sem lembrar do Vibe K5, que custa preço aproximado, mas que leva uma tela Full HD, embora o tipo de tela não seja uma das melhores. As visualizações dos objetos nas imagens aqui são imprecisas. Com a sua reprodução de cor que parece ter distorções visível em ângulos de largura, todos eles apontam para uma exibição abaixo da média. A visualização sobre luz solar aqui é notável, claro, com um brilho aumentado. Mas será que isso é o suficiente para a maioria dos usuários básicos? Provavelmente sim. Só não espere qualquer coisa surpreendente. Todo mundo já está careca de saber que não devemos esperar muito de aparelhos desta categoria. Mas apesar da economia de hardware, apresentando um chipset Snapdragon 410 Quad-Core de 1.2 GHz da Qualcomm, acoplado a 2 GB de memória RAM, uma GPU Quadreno 306, aqui ele roda tudo muito lindo. Esse conjunto de especificações não poderia ser melhor para um usuário fazer suas atividades diárias, como transitar entre aplicativos, executar vastas opções de games presentes na Google Play, e até mesmo executar alguns deles mais pesados, tais como os que eu experimentei como Dead Effect, Real Reign C3 e Unkilled, que a propósito foram executados relativamente bem, mostrando uma excelente experiência no desempenho, sensibilidade ao toque e movimentos do personagem. Para fazer um teste à risca do desempenho e até mesmo testar a resposta da memória flash, eu costumo executar dois jogos pesados, deixá-lo em segundo plano e ficar transitando entre um e outro, para ver se a resposta é imediata quando eu ativar um desses games. Pois fiz um teste desse parecido no Vibe K5, e vocês viram aqui que no comparativo dele com o K10, ele era péssimo nisso. Mas aqui o G4 Play é excelente, e vocês podem ver que eu já tenho uma quantidade razoável de apps instalados. O tanque de energia tem capacidade de 2.800 mAh, a bateria pode ser removível, e sim, é uma capacidade excelente para esta faixa. Se mencionar que ele tem apenas 200 mAh a menos que o G4 Plus, o que no final das contas ainda adrena bem menos por conta do hardware, que exige muito menos, oferecendo uma carga garantida até o final do dia. Mesmo estando satisfeito com o desempenho da bateria, o aparelho não possui a tecnologia Turbo Power, para carregamento rápido. Sendo assim, para completar a carga de 0 a 100, ele leva cerca de 2 horas. A qualidade do alto-falante do Moto G4 Play não é ruim, ainda mais aqui que a saída do som está bem localizada, especificamente na parte frontal do telefone, o que possibilita tampar de alguma forma o som, quando você está utilizando o aparelho, ou até mesmo jogando na horizontal. Como esperado, não temos nenhuma surpresa aqui, além do que já prevíamos, tanto quanto é o caso com a maioria dos telefones a nível de entrada. Câmera não tem nenhum foco em aparelhos desse nível, mas claro, o sensor incorporado aqui vai conseguir fazer fotos razoavelmente boas, ao ponto de serem compartilhadas nas redes sociais. A câmera traseira captura fotos em até 8 megapixels, com uma lente 2.2 de abertura e flash LED. Enquanto na frontal temos uma câmera de 5 megapixels, que por sinal traz fotos com boa qualidade, e é mais do que o suficiente para este produto. Semelhante aos outros telefones da linha G4, este aqui apresenta quase a mesma interface de câmera, recursos básicos, mas sem deixar recursos como o HDR e o panorama. Para acionar a câmera com rapidez, mesmo com a tela bloqueada, você pode simplesmente pressionar o botão de bloqueio duas vezes seguidas, e a câmera será ativada imediatamente. Os resultados das fotografias aqui são previsíveis, da mesma forma que não podemos esperar resultados excepcionais com o telefone de baixo custo. Isso quando as condições de luz são ideais. O resultado é realmente muito bom. Acima de tudo, você vai precisar manter a mão firme, caso contrário, as fotos podem sair turvas na hora da captura. A beleza sobre a atual geração de dispositivo Moto, é que todos eles seguem a mesma consistência com a experiência de usar o Android puro. Algo que os usuários dão muita credibilidade à marca. Não existe bloatware aqui, mas eu particularmente detesto o fundo branco sobre os apps. Então eu instalei um launcher diferente, o Aro Launcher da Microsoft. O que é muito bom poder eventualmente mudar a interface de usuário de vez em quando. Como recurso extra, o aparelho suporte digital além de tudo. A captação do sinal e a sua qualidade, como já sabemos, vai depender muito da sua localidade. Eu moro numa cidadezinha do interior da Bahia e fiquei surpreso ao ver o aplicativo de TV encontrar alguns canais. Bom pessoal, vocês conferiram aí a análise completa do Moto G4 Play. O aparelho foi lançado aqui no Brasil custando R$ 899. Hoje você já consegue encontrar o aparelho em diversas lojas online do varejo. Por cerca de R$ 750, eu encontrei algumas lojas vendendo o aparelho por R$ 750 e alguma coisa, R$ 780, R$ 790. Que está classificado em um aparelho de entrada, mas que leva aí características suficientes para tornar a sua experiência de utilização do Android. Você que está experimentando inicialmente o Android, vocês viram que eu executei jogos pesados aí e ele se saiu muito bem. Então, para um aparelho desse nível, rodar jogos pesados como esses aí que a gente testou na análise, é realmente de dar pontos, dar créditos ao aparelho. Então é isso, quem gostou do vídeo dá um like favorita. Até a próxima!